Bem-vindo de volta ao canal Sobrevivência Urbana e hoje dando um segmento aqui aos reviews e testes dos itens que a gente comprou da CIMO A gente já fez aí um vídeo sobre o Healer 8, que é um canibete muito top, muito bonito A gente fez gravações aqui nele, como vocês podem ver, e já tem um vídeo completo do review aí no canal E agora a gente vai fazer a nossa segunda ferramenta que a gente acabou montando aqui E uma das ferramentas que me surpreendeu bastante, que é o Crybar da CIMO, tá pessoal? Uma multi-ferramenta, bem revolucionária, tem um design bem legal, a gente vai ver aqui na bancada agora Mas é um design que realmente me surpreendeu, ainda mais sendo da indústria nacional, que a gente talvez não dê o valor necessário a elas Mas realmente essa ferramenta aqui me surpreendeu Então a gente vai fazer um review agora, espero que vocês gostem, já se inscreve aí no canal, bora pro vídeo! Bom gente, e é isso, esse aqui é o CIMO ART, são 10 funções contidas nessa pequena ferramenta aqui Realmente achei bem substancial a inovação no design da ferramenta, gostei bastante Como vocês puderam ver aí no vídeo anterior, ela vem nessa embalagem, uma embalagem razoável, com as informações Datas aqui importantes da construção da empresa e tal Aqui o que vem na multi-ferramenta, parafuso, abrir latas, abridor de lata, fixar porcas, medir, abrir garrafas, entre outros Mas enfim, aqui a ferramenta, e eu estou montando aqui um tipo de um chaveiro assim, multifuncional Então a gente já tem o pry bar, que é um excelente item, a gente tem aqui um apito da Zetec, que é esse aqui E a gente coloca aqui algumas coisas, e estou com esse spinner que eu comprei É mais para desestressar mesmo, e eu coloquei ele aqui nesse chaveiro Vou tirar aqui para vocês darem uma olhada melhor, como que ficou essa ferramenta bem bonita Então ele é baseado aqui no pry bar, que seria pé de cabra Então baseado, a fabricante menciona que foi baseado na ferramenta primordial para a humanidade, que é a alavanca Então eu, principalmente por esse detalhe aqui, eu preferi comprar um pry bar Porque por exemplo, as vezes você quer abrir alguma coisa, você vai usar a lâmina, você acaba danificando a lâmina Então alguma coisa que você vai empregar força, assim, numa área sensível da lâmina Então eu prefiro ter esse pé de cabra aqui, tá? Em inglês aí o termo é pry bar, então se você for pesquisar outros modelos, você vai encontrar como pry bar, por exemplo, nos sites aí E é realmente uma fantástica, geralmente ele vem só com pry bar mesmo, com o pé de cabra Mas esse aqui realmente foi bem funcional, colocando 10 funções extras aí na ferramenta E quais são essas 10 funções? Então a gente vai ter a alavanca, basicamente, que é o pry bar em si A gente vai ter uma escala aqui em cima, como vocês podem ver, que é uma régua Deixa eu tentar focar aqui para dar uma olhada melhor A gente tem uma régua, a marcação de escala aqui da régua A gente vai ter as chaves sextavadas, né? De 1 quarto Chave sextavada de 13 aqui também A gente vai ter a chave sextavada de 10 Chave sextavada de 8 e de 7 Além disso, a gente tem o bit aqui, que é a chave Philips Uma chave de fenda E o abridor de garrafa Então, realmente aí, bastante coisa que colocaram aqui dentro desse multi-ferramenta Acabou virando um multi-ferramenta, né pessoal? De um simples pry bar, que é um pé de cabra Que você utiliza para fazer as aberturas necessárias aí Em várias situações do seu dia a dia, né? Muito presente aqui nos kits EDC que a gente monta Então, a gente pode pegar, colocar aqui na nossa bolsa aqui do kit EDC Na nossa bag e carregar ele por aí, né? Então, sempre tem configurações bem legais aí Que você consegue montar com uma ferramenta Somente essa ferramenta aí Que você consegue montar com uma ferramenta Somente essa ferramenta aqui Agora, imagina só você colocar todas essas aqui Então, aqui também O bit da chave de fenda Você acaba colocando aqui, né? Nessa posição aqui E aí depois você faz Os apertos necessários aí No que você for manusear, tá? Você pode estar substituindo esse bit aqui por Você pode estar substituindo esse bit aqui por outra Outro bit que você queira, né? Que seja da sua preferência E ele vai ficar bem acoplado Ficando bem acoplado Como vocês podem ver, ele tem ranhuras disponíveis aqui Que vem, que você consegue colocar Prender aqui com essas borrachinhas Que ele mesmo já vem, tá, pessoal? E aí você vai realmente observar Que é uma peça muito bem construída, né? Ela é feita em um monobloco, né? Uma única peça inteira em inox Então, ela não tem nenhum tipo de solda E ela é cortada a laser, né? Então, configura bastante precisão aí no corte Você observa também que Como ela é reluzente aqui Ela tem um acabamento muito bom É um polimento bem bonito da ferramenta Então, isso aqui é uma ferramenta que vai durar Uma vida aí, né? Então, realmente é muito interessante Dá até pra você passar de geração aí Tem um processo de tempera Que você... Que a ferramenta em si é passada Que eleva aí o grau de dureza dela, né? Torna ela mais resistente e durável E o acabamento de fábrica deles aí Realmente dá inveja aí A marcas internacionais Então, aí, sem dúvidas Esse daqui vai entrar bem aí Dentro do contexto do Everyday Carry Que a gente tá tendo aqui Que a gente tá montando É... Como vocês podem ver Tô pretendendo deixar ela aqui Mas, geralmente, também Ela pode ter essa variação, né? De eu carregar junto com o chaveiro Eventualmente eu vou carregar ela aqui no kit Ou no chaveiro, né? Por fora aqui A gente coloca aqui Lembrando que ela tem um clipe, né? É... Bem resistente também Bem acoplado aqui Que você pode utilizar ela diretamente aí Se você não quiser carregar, por exemplo, o kit Se você não quiser carregar, por exemplo Esse chaveiro externo Você pode carregar somente a ferramenta Você pode sair, por exemplo, com o canivete E com a ferramenta Olha aqui Que... Que... Que dupla em falível Que é o canivete Pra você fazer os seus... Seus cortes aí Nas mais variadas áreas E aí, posteriormente A ferramenta aqui Pra você fazer um trabalho de mais... Que empregue mais força E pra não danificar a lâmina sua E assim Você tem uma maior durabilidade Aí da sua ferramenta Tá, pessoal? Então o investimento aí Que eu fiz aqui Nessa ferramenta Foi de R$69 Eu achei um preço bem legal Bem justo Pelo que entrega É... Como eu mencionei No unboxing Eu achei que era um... Ele era um item menor Pra você ter uma noção Em relação, por exemplo Ao... Ao apito aqui Ou ao próprio canivete Vou fechar o canivete Pra vocês terem uma noção Então, realmente aí É praticamente do tamanho do canivete É uma ferramenta De bastante robustez É... Ela tem um pouco mais aqui de Dez centímetros Dez centímetros e meio E realmente aí Ela entrega bastante robustez Eu achava que ela era um pouco menor E quando ela chegou Realmente aí me surpreendeu Aqui tem ainda os dizeres aqui, né? Da marca Aqui a numeração O nome do Prybar Que chama-se Arc 1, né? E realmente é uma... Um item Muito bonito Muito funcional Que é primordial, né? Olha como ele reluz Realmente achei Um item De excelente qualidade Pessoal Vou deixar o link aí Pra quem tiver interesse Qualquer dúvida Sobre o produto Quiser perguntar aí Pode deixar aí nos comentários Espero que vocês tenham gostado Já se inscreve aí Se você gosta desse tema Tamo junto E até a próxima Tchau Tchau Tchau